Matheus Rossi, médico veterinário, esse é top, simbora! Luciano nos teclados, ao vivo! Sai, sai, sai que é sua tafara! Eu tô de boa, eu tô mais aberto, eu tô pegando tudo, eu tô danando Menina apavorou, apavorou, me apavorou Menina apavorou, me apavorou, me apavorou Eu tô mentindo, não tô com nada Eu tô muito quebrado, carro emprestado Menina apavorou, me apavorou Menina apavorou, me apavorou, me apavorou Eu me com medo, pego o medo, abraço o medo Eu lá com medo, me apago o medo, pego o medo, me apago o medo Menina apavorado, todo mundo me quer Eu tô mentindo, vou pegar a mulher Eu me com medo, pego o medo, abraço o medo Eu lá com medo, me apago o medo, pego o medo Eu entendi do medo, menina pavorada, todo mundo me quer Eu to mentindo pra verga mulher E parará papá, parará papá Essa menina pavora E parará papá, parará papá Essa menina pavora Essa menina pavora O alô especial pro grupo dos músicos Alô Aloísio, um abraço aí pro Perafa Aloísio Uma das melhores suplas de Colatina, hein? Aquele forrozão top, top demais Alô coisa nossa E parará, papaparará, papaparará Essa menina pavora Essa menina pavora E parará, papaparará, papaparará Essa menina pavora Essa menina pavora É seu papo! Você terminou com ele e tá chorando É água com açúcar ou medo, amor? E se eu te contar que é que acabou O açúcar que tem é só meu amor Que coincidencial Eu sozinho e você só Quem sabe a gente não se amar Um no outro e dá um nó Sei você quer desistir Mas tenho opção melhor Antes de desistir Antes de desistir, amor Tenta é o meu amor Tenta é o meu por favor Se não segue e se joga fora Vai embora e diz Que não deu Mas antes disso Prova um beijo meu Que coincidencial Eu sozinho e você só Por que que couro Por que a gente não se amar Porque a gente não se amar Por que a gente não se amar Um no outro e dá um nó Se você vai decidir, mas tem uma opção melhor Antes de desistir, amor Deita, deita o meu por favor Se não serve, você joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Antes de desistir, amor Deita, deita o meu por favor Se não serve, você joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Prova um beijo meu É show, papá! Venha, 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 venha Há quanto tempo que eu te quero E espero você Dizer que estou apaixonado Mas sigo calado O que eu vou fazer Quando estou pensando um lema Esqueço quem sou Um dia vou criar coragem Timidez é bobagem Bonita é o amor Vivo a sonhar com você Eu quero ser feliz Estar em seus braços Beijinhos, abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração Desejo e paixão Sonho acordado E apaixonado Criou o coragem Pra falar de amor Segura, Lúcia Forró Diego Mami Há quanto tempo que eu te quero Eu espero você Dizer que estou apaixonado Mas sigo calado O que eu vou fazer Quando estou pensando nela Esqueço quem sou Um dia vou criar coragem Timidez é bobagem Um bonito é o amor Vivo a sonhar com você Eu quero ser feliz Estar em seus braços Beijinhos, abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração É amor Desejo e paixão Sonho acordado E apaixonado Criou o coragem Pra falar de amor Vivo a sonhar com você Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Estar em seus braços Beijinhos, abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração Meu coração É amor Desejo e paixão Sonho acordado E apaixonado Criou coragem Pra falar de amor Vivo a sonhar com você Vivo a sonhar com você Alô, Pedro Paulo Os amigos do Úsicos Alô, Zé Teixeira Essa é pra você Meu amigo Simão Alô, Timazinha Alô, Glícia Alô, Glenda Sim, agora sim, vai Sim, agora sim, vai Sim, agora sim, vai É, vou sim, bora sim, bora Vambora, vambora Vambora sem rosar Vambora, vambora Vambora, vambora 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 se esfregar Vambora, vambora Vambora, vambora E requebra o meu Só no ralo e vou E no reino, vem, vem Vou deixar minha marca E no seu coração E quando lembrar Vem me procurar Vou caprichar, nego Diga o que sente Essa noite vai Ficar em nossas mentes O alô pra aquela galera Lá do bar do Menegate em Boababa Alô, Ney, Tocimar Alô, Paulinho Pereira Fechou, hein? Oh, diz que cerveja da Melri Top demais Santo ralo no meu capopo Você vai ficar doida Louca de prazer E o couro vai comer Se você deitar na minha cama Você vai se arrepiar Bora se acabar E fogo não pego Eu também não arrego Vambora, vambora, vambora Vambora, 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 vambora Vambora se esfregar Vambora, 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 vambora Vambora se cruzar Vambora, 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 vambora E quebra, neném Só no rale, oh E no vento, vem, vem, vem Oh, deixa-me marcar No seu coração E quando lembrar Vai me procurar Vou caprichar, nego Me diga o que sente Essa noite vai Ficar em nossas mentes Um abraço aí Pra Infografe Alô, Fui Alô, Julinho Calabude Aquele abraço Em breve estaremos juntos De novo, Julinho Naquelas cavagadas top Alô, Matheus Rossi Simbora, simbora Valeu Um beijo no coração De cada um de vocês Chegando nesse copinal Ficando é por aqui, tchau Se você for me do céu A venda de ti Não me convida E a metade E se tem outro Em meio do lugar Ou se você quer Colocar Te deixo livre Pra viver Não prometo Te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou Eu te esquecer Se era medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando Só quero que você seja feliz Com você e mim E quando der saudade Vou dormir Com você e mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar o outro amor Vai ter que aceitar que é assim Como você e mim Se tem outro em meu lugar Ou se você quer Ou se você quer colocar Te deixo livre Pra viver Não prometo Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou Te esquecer Se era medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando Só quero que você e mim Só quero que você seja feliz Com você e mim E quando der saudade Vou dormir Com você e mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar o outro amor Vai ter que aceitar que é assim Com você e mim Com você e mim